Uma notícia importante também do dia e que pauta o nosso 360, olha, após lucro de mais de 44 bilhões de reais, o presidente da Petrobras defendeu a política de preços da estatal. Foi numa conferência realizada hoje, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, fez essa defesa da política de preços e deu detalhes sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre, trimestre de 2022, anunciados pela companhia. O lucro de 44,5 bilhões de reais causou reações do presidente Jair Bolsonaro, que chama rentabilidade de estupro. Quem vai trazer mais informações é o Pedro Duran, direto do Rio de Janeiro, com mais detalhes da fala do presidente da Petrobras. Pedro, contigo, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você e para quem acompanha o 360. José Mauro Coelho, como é de costume para os presidentes da Petrobras, fez dois encontros públicos hoje. O primeiro com investidores e o segundo com jornalistas. Nos dois, ele ressaltou que a política de preços da Petrobras não vai ser alterada, ou seja, ele vai continuar obedecendo a paridade de preço internacional, que é justamente aquela PPI, o que faz com que o preço do Brasil seja alinhado com o exterior. E que isso foi um dos motivos pelos quais a Petrobras teve um lucro bastante expressivo, como você bem ressaltou, 44,5 bilhões de reais, um lucro que é 3 mil por cento maior do que o resultado do primeiro trimestre do ano passado, de 2021, quando a Petrobras lucrou pouco mais de um bilhão de reais, é claro, com outras circunstâncias, mas de fato é um lucro que subiu consideravelmente. Perdão. O presidente falou ainda, Tainá, sobre o fato de que essa lucratividade está alinhada com os preços no exterior. Quer dizer, o barril de petróleo subiu, isso fez com que o preço do produto aumentasse e, consequentemente, a Petrobras teve mais lucro por conta das exportações. Ele não mencionou diretamente essa fala do presidente Jair Bolsonaro na transmissão nas redes sociais ontem, porque o próprio presidente da Petrobras é indicado pelo presidente da República diretamente. É uma indicação via Ministério de Minas e Energia, como o governo federal tem a maior parte das ações da Petrobras, acaba fazendo o presidente. Então, muito embora não esteja subordinado ao presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista prático, ele foi indicado por ele, então não entrou nesse embate direto, mesmo quando perguntado pelos jornalistas. Fez questão de tentar esclarecer que o lucro da Petrobras, de fato, é um resultado do que ele chamou de uma gestão responsável, de uma gestão equilibrada e que, obviamente, vem antes dele assumir a presidência da Petrobras, então, num tom de continuidade. A gente separou um vídeo que mostra essa fala do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, quando, nas redes sociais, ele chama o lucro da Petrobras de estupro. Vamos ouvir o que ele disse. Petrobras não aumente mais o preço de combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Aperma a Petrobras. Eu não mando em vocês, eu não vou interferir, que não tenha como interferir. Vejam o lucro abusivo que vocês têm. E tanto é verdade que é abusivo, que ele tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quanto mais alto o petróleo, mais vocês lucram. Quem paga contos? O povo brasileiro. E o combustível tem sido o vilão da inflação. Nos dois meses, a inflação está batendo quase 3%. Porque quem está vendendo banana, por exemplo, não está aumentando a banana porque quer aumentar. Está aumentando e chega mais claro que o preço do frete. Então, apema a Petrobras. Os seus lucros bilionários. Não quebrem o Brasil.